Tô preparando um almoço Que miojo Que miojo Tá meio miojo, mãe Tô preparando um almoço tão delicioso Você tá querendo miojo, Gabi? Mãe, faz miojo pra mim Não, miojo é só de vez em quando Não, mãe Fazer um almoço pra mim Hein? Agora não Vou fazer uma parofa de cuscuz É, não vou Não fala assim da colinha da Vim Tudo bem você não gostar Mas não fala assim Hoje teremos frango caipira Farofa de cuscuz com carne de sol Arroz, feijão Arroz, feijão Carata e chápen Tadeira Assemente Jogar Vão Assemente Fim 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 So Fim 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 Tchau. Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um canal aqui no vídeo. Tô aqui nesse meu cenário maravilhoso. Oi! Vou fazer um franguinho caipira. Não vou usar o fogão a lenha por causa da geladeira que tá aqui. Porque senão é amarela, né? Hoje eu falei que ia arrumar a casa lá pra dentro. A casa vai ficar. Porque eu vou focar no almoço. Vou fazer o frango caipira. Uma salada de cuscuz. Salada não, farofa de cuscuz. Vou cozinhar feijão, fazer arroz. E já aproveitar pra deixar a comida da semana adiantada. E a casa, quando der eu faço. Talvez à noite ou amanhã de manhãzinha. Não sei. Vai ficar. Outro produto que eu tenho que fazer resenha pra... Oi Lupita, você tá balançando meu tripé, filho. O que eu tenho que fazer resenha pra vocês é esse triturador, gente. Ele é da Eletrolux. Eu não tô com todas as peças dele aqui. Depois eu vou fazer resenha e vou mostrar. Quando eu comprei o meu colchão, pra dar frete grátis. O frete tava muito caro, né? Aí eu comprei um liquidificador que era... É multiprocessador, na verdade. Vem o liquidificador, outras coisas da Mondial. Mas eu não gostei. Quando chegou eu achei muito frágil. Não sei porquê. Pois eu já tive outras coisas da marca. E gosto da marca. Mas esse multiprocessador eu não gostei. Ele já chegou com uma pontinha da tampa quebrada. Era um acrílico muito frágil. Eu fui e devolvi. E no lugar eu peguei esse aqui. Que era bem mais barato. Claro, né? Ele não tem todas as funções do outro. Mas pro que eu preciso por enquanto. Que é mais pra triturar temperos. Ele tem um mixer também. Depois eu vou mostrar. Mas pense num negócio potente. Ele nem é o melhor, hein? Ele não é o mais potente da Eletrolux. Mas, nosso Deus. Eu fico imaginando o outro. Eu vou mostrar pra vocês uma cebola que eu triturei com ele. Vou até deixá-la aqui de fora. Porque eu vou usar. Olha. Fica moído mesmo. Nem fica aqueles pedacinhos. Que às vezes eu até gosto. Mas eu gosto muito de usar cebola. Se eu for fazer um omelete, por exemplo. Eu gosto da cebola sim. Uma salada de tomate. Eu gosto de colocar a cebola sim. Porque eu não gosto de ficar encontrando os pedaços da cebola. Já na farofa de cuscuz. Eu vou cortar a cebola pra fazer. Pra ela ficar bem refogadinha. Quero mandar um beijo pra Eliane de Taubaté. Uma amiga especial aqui do canal. Que tá aqui já há muito tempo. Assiste todos os meus vídeos. Um beijo grande pra você, minha amiga. Muito obrigada pelo carinho. Por estar sempre aqui com a gente. Tá bom? E agora vamos lá, gente. Eu vou triturar esse alho. Vou ali no quintal pegar umas folhinhas de quitoco. Quem tá aqui há mais tempo sabe que eu gosto de fazer aquele tempero verde. De ervas. Que é tradição da minha avó, que eu nem conheci. Mas aqui no quintal agora não tem mais todas as folhas. Que é alfavaca, hortelã, pimenta, né? A gente chama de hortelã gordo. Mas eu vi que a maioria das pessoas conhece como hortelã pimenta. Coentro, quitoco, manjerona. Mas não tem. Só tem o quitoco. Então eu vou triturar esse alho já pra deixar pra semana. E o que eu for usar no frango, eu vou colocar mais coisas. Eu vou colocar o quitoco. As outras coisas que eu vou colocar, acho que eu vou colocar direto no frango. Então é isso, gente. Mãos à obra. 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 Próximo dia 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 Próximo dia